Música Em Mato Grosso do Sul, o Cicobi está trazendo linhas de crédito especiais aos produtores rurais adequadas a cada necessidade. Repórter Kyle Rodrigues visitou o estande da cooperativa durante a terceira Interagro e traz as informações. Vamos falar de financiamentos de recursos direcionados ao setor do agronegócio. Eu estou com Leonan Arteaga, Póvoa Filho, que é gerente regional do Cicobi de Mato Grosso do Sul. Vamos saber então quais são os financiamentos direcionados para o setor. O que temos para oferecer? Olá, um prazer falar com todos. Nós do Cicobi União MTMS estamos atuantes muito fortes na região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e muito próximos também com o setor do agronegrócio. Atendemos todos os públicos, pequeno, médio, grande, produtor. Temos linhas específicas para poder estar atendendo a cada um deles de acordo com a sua necessidade. Trabalhamos com recursos próprios, trabalhamos com recursos repassados. Temos linhas de BNDES, temos linhas de FCO. Trabalhamos com linhas também de giro agro, de CPRF. Então assim, dependendo do momento do nosso associado, do momento ali da lavoura, da cultura dele e da pecuária, nós estamos próximos para dar essa consultoria financeira para ele, entendendo da sua necessidade e levando a melhor solução financeira para que ele possa prosperar, que é um dos princípios nossos do cooperativismo. E aí quais são as expectativas de vocês para o plano safra, que já está chegando aí, vai ter novidade e vocês vão estar atuantes também? Com certeza. Estaremos sim, trabalhamos com os recursos repassados do plano safra. A expectativa é muito grande. Estaremos atendendo também, não só o grande produtor, mas o pequeno, médio também, com linhas muito atrativas, especiais, com condições diferenciadas. Então a gente aguarda todos os nossos associados aí. Em breve estaremos prontos à disposição com toda a nossa equipe de colaboradores dentro dos nossos 11 municípios onde estamos atuando aqui no MS e em 19 em Mato Grosso para atender o nosso público, o nosso associado. E quem não é também, é um momento, uma oportunidade de estar conhecendo todas essas linhas, os nossos atendimentos e levando o melhor ali para a sua propriedade rural. Leonan, para finalizar a nossa conversa aqui, é uma cooperação que faz a diferença para o nosso setor. A gente sabe disso, que o produtor é unido e isso faz a diferença. Com certeza. A gente vê que o grupo do agro é muito unido, ele é muito próximo e isso facilita muito. A gente acaba conhecendo não só a necessidade do associado que a gente atende, mas do vizinho, como é que está a situação dele. E essa união, essa força, faz com que a engrenagem do agro cada vez cresça mais. É uma família que se dá aos braços. E nós, no cooperativismo, estamos aqui apoiando também. O Cicobi União tem essa genética também de estar muito próximo, apoiando eles nessa construção, nesse desenvolvimento. Muito obrigada, então, pelos seus esclarecimentos. Dessaques importantes, então, relevantes para o setor do agronegócio. De Campo Grande, Caile Rodrigues. De Campo Grande, Caile Rodrigues.